Olá, alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula é na Química B, aula 9, a Lei das Combinações Químicas, tá? É uma aula muito importante para quem quiser ir bem no cálculo estequiométrico, não é difícil, tá? A resolução dos exercícios é bem tranquila, mas vocês têm que prestar bastante atenção, tá? Nessas leis das combinações químicas, nós temos as leis ponderais, que envolvem a massa, a gente já viu isso na primeira série, como a Lei de Lavoisier e a Lei de Proust, envolvendo massas, e as leis volumétricas envolvendo volume, como, por exemplo, a Lei de Gay-Lussac, tudo bem? A primeira lei que a gente tem aqui é a Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação das Massas. Por que a gente chama essa lei de Lei da Conservação das Massas? Porque as massas se mantêm inalteradas, tudo bem? A Lei de Lavoisier diz assim, ó, numa reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, num sistema fechado, tá? Reagente, gente, é quem reage aqui, ó, antes da seta. Produto é quem é formado. Se a gente somar as massas de quem reage, dos reagentes, e depois somar as massas dos produtos, nós vamos ver que essas massas são iguais. Por quê? Porque as massas se conservam, tá? É da Lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, que sai aquela frase que a gente conhece, uma versão pop da Lei de Lavoisier, que diz, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Essa reação que você tem na apostila de carbono mais hidrogênio se transforma em metano, eu coloquei aqui, ó, com as fórmulas químicas, né? O carbono, que tem uma massa de 12 gramas, se você pegar na tabela periódica, reage com 2 mols de gás hidrogênio. O hidrogênio tem a massa de 2 gramas, né? O hidrogênio átomo é 1, mas a molécula H2 dá 2, mas como são 2 mols de H2, dá 4 gramas, né? Vai produzir metano, metano é o CH4. Se a gente somar um carbono de 12 mais 4 hidrogênios, dá 16. Se a gente somar aqui um carbono com 2 vezes 2, 4 gramas de hidrogênio, também dá 16. 12 mais 4, massa do reagente, 16. É igual à massa do produto, 16. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Se a tabela periódica não estivesse presente no exercício, e se no lugar desses 4 gramas ele colocasse um X, como é que a gente resolveria essa questão? 12 mais X é igual a 16. E aí, acho o valor de X, tudo bem? E eu coloquei mais algumas reações, ó, por exemplo, a síntese da água. Se eu pegar 2H2 e combinar com 1 mol de O2, eu produzo 2 mols de H2O. O hidrogênio na tabela periódica vale 1. 2 vezes 2, 4 gramas. O oxigênio vale 16. 16 vezes 2, 32 gramas. Pensando aqui em mol, né? Em massa molar. A massa molar da água é de 18 gramas. Por quê? 16 do oxigênio mais 2 hidrogênios dá 18 gramas por mol. Mas como são 2 mols, 2 vezes 18, 36. Se a gente somar a massa dos reagentes, ó, 4 mais 32 dá quanto? Dá 36, que é igual à soma das massas dos produtos. Tá vendo que tranquilo? Por isso que a gente diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. As massas permanecem as mesmas, não é verdade? Os átomos permanecem os mesmos. É só a gente analisar aqui, ó, gente. Aqui, ó, se a gente pensar agora não em mol, mas em escala de átomos mesmo, ó. Aqui são 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Aqui são 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio e 2 vezes 1, 2 de oxigênio. As massas se mantêm porque os átomos também se mantêm, não é verdade? O que acontece, na verdade, numa reação química, é que a gente vai embaralhar esses átomos de forma diferente. E embaralhados de formas diferentes, eles viram moléculas diferentes. Então, o que eu posso tirar de importante aqui, inclusive, para alguns exercícios que a gente vai fazer aí pela frente? Nas reações químicas, as massas se mantêm, isso em sistema fechado, né, gente? As massas se mantêm e os átomos também se mantêm. O que não se mantém são as moléculas, ó. Porque aqui eu tinha molécula de gás hidrogênio, molécula de gás oxigênio e depois da seta aqui, ó, depois da reação, não existem mais essas moléculas. Moléculas se transformaram em outras. Isso é o conceito básico do quê? Porque substâncias virando outras é o conceito básico de reação química, né? Aqui eu tenho dois mols de hidróxido de sódio. Se você pegar na tabela periódica, ó, o sódio vale 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio vale 1. 23 mais 16 mais 1 dá 40, mas como são dois mols, 2 vezes 40, 80 gramas. Reagem com 98 gramas, que é a massa de um mol de ácido sulfúrico, produzindo 142 gramas de sulfato de sódio mais 36 gramas de água. Se a gente somar 142 mais 36, dá 178. Assim como 80 mais 98, que também dá 178. Por quê? Porque a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Para que uma reação obedeça à lei de Lavoisier, é importantíssimo que ela esteja balanceada, porque é o balanceamento que acerta as quantidades de átomos, tanto no começo quanto no final. Se as quantidades de átomos iniciais e finais são iguais, então a gente tem a lei da conservação da massa respeitada. Tudo bem? Lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. Muito importante, tá bom? Daí vem uma lei, gente, que é a lei de Proust, ou a lei das proporções constantes. O que diz essa lei? Olha só. Uma determinada substância, independente da origem, é sempre formada pelos mesmos elementos, combinados na mesma proporção em massa. Aqui ele colocou um exemplo de hidrogênio reagindo com oxigênio e produzindo água. Olha só, numa primeira experiência, um grama de hidrogênio combinou-se com oito gramas de oxigênio, produzindo nove gramas de água. Percebam que a lei de Lavoisier se aplica aqui também, já que está falando de massa. Um grama mais oito gramas, dando nove gramas. A soma das massas dos reagentes, hidrogênio e oxigênio, é igual à soma das massas dos produtos. No caso aqui, água, nove gramas, tá? Agora, olha só. A lei de Proust é evidenciada quando a gente compara duas quantidades diferentes da mesma reação. Se eu aumentar dez vezes a quantidade de hidrogênio, de um para dez gramas, eu preciso aumentar dez vezes a quantidade de oxigênio, de oito para oitenta, para eu produzir dez vezes mais água, ou seja, de nove produzir noventa. Então, o que é a proporção? A proporção é aqui, ó. Se eu aumentar dez vezes um participante da reação, eu tenho que aumentar dez vezes todos os outros. Por quê? Porque, pela lei de Proust, as proporções se mantêm constantes. As proporções são fixas, tá? Da segunda experiência para a terceira, a gente dobrou a quantidade de hidrogênio, de dez para vinte. Então, a gente dobrou a quantidade de oxigênio, de oitenta para cento e sessenta, e dobrou as quantidades de água produzida, de noventa para cento e oitenta. Por quê? Porque, pela lei de Proust, as proporções são fixas. Se eu dobrar um, eu dobro todos. Se eu deixar um cair pela metade, todos caem pela metade. Tudo bem? Se eu aumentar a massa dez vezes para um, eu tenho que aumentar para todos. Eu tenho que estender essa proporção a toda a reação. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Das experiências, notamos que a proporção entre as massas de hidrogênio e oxigênio é sempre constante. Um para oito. E é verdade, ó. Um para oito. Aqui, dez para oitenta é uma proporção de um para oito. Vinte para cento e sessenta é uma proporção, se eu dividir por vinte, todo mundo, de um para oito. Então, as proporções se mantêm, tá? Para ficar mais claro ainda essa reação aqui, ó, eu coloquei ela com as suas fórmulas, né? As fórmulas das moléculas e as suas proporções. Olha só, o hidrogênio, representado por dois H2, reage com o A2, produzindo dois H2O. Se eu procurar a massa do hidrogênio e do oxigênio na tabela periódica, eu vou achar a massa de um grama para o hidrogênio, por mol, e dezesseis gramas para o oxigênio. Então, quatro vezes um dá quatro gramas. Uma vezes dois dá dois. Duas vezes dezesseis, trinta e dois. A água, a gente já sabe, né, que a massa é de dezoito gramas. Vezes dois, trinta e seis, né? Então, olha só, se eu combinar quatro gramas com trinta e dois, eu produzo trinta e seis. Então, se eu combinar dois gramas, que é a metade de quatro, eu preciso da metade de trinta e dois, que é dezeis, para produzir a metade de trinta e seis, que é quanto? Que é dezoito. Tudo bem? Isso aqui aparece muito em forma de tabela, onde aqui vem um X, aqui vem um Y, aqui vem um Z, e a gente, olhando a proporção de um, a gente aplica para o outro. É muito fácil, tá? Agora, olha aqui, ó, oito gramas. Aqui eu posso pensar que eu aumentei quatro vezes a quantidade em relação ao experimento dois, aqui, ó. Quatro vezes dois, oito. Então, quatro vezes dezesseis, para dar sessenta e quatro, e quatro vezes dezoito, para dar setenta e dois. Mas se eu pensar que isso aqui é o dobro da primeira reação, duas vezes o quatro, que é oito, duas vezes o trinta e dois, que é sessenta e quatro, duas vezes o trinta e seis, que é setenta e dois. As proporções se mantêm sempre constantes. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tem uma outra lei, que é uma lei volumétrica. Ela não é uma lei ponderal, porque ela não está relacionada à massa. Ela está relacionada ao volume, que é a lei de Gay-Luzack, tá? Mas essa lei é fácil, porque a gente pode associar, por exemplo, que a lei de Gay-Luzack, que é a lei volumétrica, está para os volumes, assim como a lei de Proust está para as massas. Olha só. É a lei das proporções constantes para os volumes gasosos. Olha só. Os volumes dos gases participantes de uma reação, medidos à mesma temperatura e pressão, guardam entre si uma proporção constante e de números inteiros pequenos. Então, olha só. Vamos por partes, tá? Se eu pegar aqui a síntese da amônia, eu não vou fazer com a da água aqui, eu vou colocar a da amônia primeiro para a gente diversificar um pouco, tá? Para a gente produzir amônia, a gente pega 3 mols de H2 para reagir com 1 mol de N2, produzindo 2 mols de amônia, que é o NH3, tá? Se eu colocar essa reação em condições normais de temperatura e pressão, eu sei que 1 mol de qualquer gás tem quantos litros? 22,4 litros, certo? Mas aqui foram 3 mols. Então, 3 vezes 22,4 dá 67,2 litros. Com 1 mol de nitrogênio, de gás nitrogênio, 1 mol, 22,4 litros. Dando 2 mols de amônia, 2 mols em CNTP, 44,8 litros. Então, tem uma proporção, 67,2 litros, que reage com 22,4, dando 44,8. Aqui é número com vírgula, mas não tem problema, porque a proporção ainda se mantém. A proporção não é 3 mols para 1, para 2? Então, é a mesma proporção de 67,2 para 22,4 para 44,8. Ainda é uma proporção de 3 para 1 para 2. Porque se eu dividir todo mundo aqui por 22,4, 67,2 litros dividido por 22,4 dá 3 litros. 22,4 litros dividido por 22,4 dá 1 litro. 44,8 litros dividido por 22,4 dá 2 litros. Então, a proporção se mantém. Só que aqui já é fora da CNTP. 3 litros reage com 1, dando 2 litros. Então, se eu multiplicar isso aqui por 10, 3 litros vezes 10, 30 litros, eu tenho que multiplicar todo mundo por 10. Reagem com 10 litros, dando 20 litros. Está vendo? As proporções se mantêm. Professor, mas eu somei aqui, 3 litros mais 1 litro, não tinha que dar 4 litros? Não, porque a lei de Lavoisier é a lei das massas. Vamos voltar aqui. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Aqui a gente não está trabalhando com massa, está trabalhando com volume. Então, a lei de Guilherme nos mostra a proporção, mas não diz que a soma dos volumes dos reagentes é igual à dos produtos. Não, não tem isso, tá bom? Então, é só para a gente aplicar a proporção. Então, naquela reação de hidrogênio reagindo com oxigênio, produzindo água, se na primeira experiência, 1 litro reage com 1,5 litro, dando 1 litro, numa segunda experiência, se eu dobrar o volume de hidrogênio, eu tenho que dobrar o de oxigênio para conseguir o dobro de água. Está vendo? Ou, lembrando que essa água aqui tem que estar em vapor daí, porque a lei volumétrica é só para substâncias do estado gasoso e de vapor, tá? Agora, na terceira experiência, se eu quadrupliquei de 1 para 4, então, 1,5 vezes 4, que dá 2, e 1 vezes 4, que dá 4. Eu posso olhar, gente, isso é muito importante, presta atenção, eu posso olhar as proporções em mol e aplicar para as proporções em volume. Se 3 mols reage com 1, dando 2, então, a proporção é 3 para 1 para 2. Então, a proporção em volume, eu uso a mesma, como 30 para 10 para 20, né? Que se eu dividir tudo por 10, dá 3 para 1 para 2, não é verdade? Ou 3 para 1 para 2 litros, ou 67,2 para 22,4 para 44,8, que se eu dividir todos eles por 22,4, dá a mesma proporção em mol, 3 para 1 para 2. Tudo bem? Daí, aqui a gente tem um quadrinho com uma certa atenção que a gente tem que dar, essa lei da conservação da massa, mas não da conservação do volume. A conservação da massa está valendo, mas não a do volume. Observa-se que o volume do vapor d'água é menor que a soma dos volumes de gás hidrogênio e oxigênio. Essa reação ocorre com contração. Se eu tinha 4 litros nos reagentes e eu tenho 2 no produto, é porque o volume contraiu no final. Professor, então, não se aplica a lei de Lavoisier? Calma lá. A lei de Lavoisier se aplica. Se eu procurar a massa desse hidrogênio, vai dar 3 vezes 2, 6 gramas. Se eu procurar a massa desse nitrogênio, dá 28. 6 mais 28 dá 34 gramas. A massa da amônia por mol é 17. 17 vezes 2, 34. Então, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, da massa. Agora, a soma dos volumes, não. Tá bom? Beleza, gente? Então, são 3 leis bem importantes e a gente tem elas nos exercícios. Então, como é cálculo, eu já coloquei alguns exercícios da tua apostila aqui pra gente fazer, tá? Então, pega lá, ó. Dá um pause, pega a tua apostila, tá? E acha lá o exercício 906, tá bom? Que ele diz assim, ó. O trióxido de enxofre, matéria-prima para a fabricação do ácido sulfúrico, é preparado por meio da oxidação do dióxido de enxofre em presença de catalisadores, conforme a equação abaixo representada. Então, ó. SO2 mais meio mol de O2 virando SO3. Sempre, sempre, você tem que conferir o balanceamento, tá? E o balanceamento tá certo, ó. 2 mais a metade de 2, que é 1, dá 3, certo? Então, 3 oxigênios entrando, 3 saindo. 1 enxofre entrando, 1 saindo. Tá certinho. Mantendo-se as condições de temperatura e pressão, qual o volume de gás oxigênio em litros que reage com a quantidade suficiente de dióxido de enxofre, que é o SO2, para produzir 5 litros de SO3? O que eu posso pegar aqui, gente, como parâmetro, né? Ele quer saber quantos litros, né, ó, o volume de gás oxigênio em litros que reage com a quantidade de SO2 para produzir 5 litros de SO3. Eu posso pegar a proporção em mol e aplicar no litro, no volume, tá? Então, olha só. Meio mol de O2 reage com... produzindo 1 mol de SO3. Então, a proporção é meio para 1, certo? Então, vamos colocar uma regra de 3? Ó, se meio mol reage produzindo 1 mol de SO3, se meio mol de O2 produz 1 mol de SO3, então, meio litro de O2 para produzir 1 litro de SO3. Se eu quiser produzir 5 litros, então, eu preciso de quantos litros? X. Meio está para 1, assim como X está para 5, né? Multiplicando cruzado, eu vou chegar em quanto? Em 2,5 litros, que é exatamente a metade de 5 litros, né? Ou, se 1 indo para 5 multiplicou por 5, então, meio vezes 5 dá 2,5. E a resposta correta é a letra B de bola. Eu apliquei a proporção em mol para a proporção em volume. Tudo bem? Questão 9. Ó, quando 2 litros de ozônio são transformados em oxigênio comum, O2, ambos medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, obtêm-se... Olha só, ozônio, que é o O3, virando o O2. Então, eu vou colocar a reação, ó. O3 virando O2. Só que aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio e aqui eu tenho 2. Então, eu tenho que balancear. Para balancear, eu preciso colocar um 2 aqui na frente e um 3 aqui, para acertar as quantidades, ó. 2 vezes 3, 6 oxigênios. 3 vezes 2, 6 oxigênios. Então, a proporção de reação é de 2 para 3, certo? Se 2 mols reagem produzindo 3 mols, eu posso dizer que 2 litros produzem 3, que 20 litros produzem 30, que 200 litros produzem 600, porque eu uso o parâmetro em mol para ter a proporção, certo? Então, ó, quando 2 litros de ozônio são transformados totalmente em oxigênio comum, eu tenho quantos litros de oxigênio? 3 litros, porque eu sigo a proporção em mol. Tudo bem? Então, a resposta para a questão 9, letra E. Tudo bem? E a última questão, tá bom? A 9 e 10. Na tabela a seguir, são representados os valores de massa das substâncias envolvidas na decomposição completa do bicarbonato de sódio pelo calor em 3 testes químicos realizados em laboratório. Então, ó, é a mesma reação que foi feita a decomposição do bicarbonato em carbonato, gás carbônico e água, tá vendo? Só que com massas diferentes. Aqui com 33,6, aqui com 16,8 e aqui com 84 gramas, tá bom? Com relação à decomposição, escolha as duas alternativas que estão corretas. Olha que legal, eu já disse que são duas, né? Embora, estão todas com duas aqui, então não mudou nada. Então, vamos lá. Olha só a primeira. O número total de átomos na decomposição do bicarbonato permanece constante. Verdade. Nas reações químicas, as massas se mantêm constantes e o número de átomos também. Ó, eu tenho dois sódios entrando, dois sódios saindo. Eu tenho dois carbonos entrando e aqui um carbono mais um, dois saindo. Eu tenho duas vezes três, seis oxigênios entrando, três, quatro, cinco, seis saindo. Eu tenho dois vezes um, dois hidrogênios entrando e dois saindo. Então, a um tá certo. O número total de átomos da decomposição permanece constante. Dois, as substâncias nessa reação combinam-se sempre em proporções iguais de massa. Olha só. Se eu pegar as proporções, é a lei de Proust, as proporções se mantêm. Se 33,6 produz 21,2, então a metade de 36,6 produz a metade de 21,2. Não é verdade? Então, as proporções se mantêm constantes. A 2 está certa. A 3, a massa do produto formado, a massa dos produtos formados é menor que a massa inicial do reagente. Não. Não é. Por quê? Porque, de acordo com a lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Tudo bem? E a 4, o número inicial de moléculas permanece constante ao longo de toda a reação. Não. Na verdade, isso aqui não é uma molécula, isso aqui é um composto iônico. Mas mesmo que fosse uma molécula, conforme a reação vai acontecendo, o bicarbonato de sódio vai se transformando em carbonato de sódio, gás carbônico e água. Então, a tendência é que, com o passar da reação, as quantidades de reagente, de moléculas dos reagentes, vão diminuindo, e as quantidades de moléculas dos produtos vão aumentando. Então, o que se mantém é o número de átomos e os números de massa. Tudo bem? Então, só a 1 e a 2 estão corretas. Alternativa A. Tudo bem? Espero que com essas três questões você tenha o incentivo para continuar fazendo as outras. E para corrigir essas questões, em breve uma live com vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho